Do ponto de vista da programadora, eu acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é também desmitificar um pouco essa questão de que, assim, para a programadora, às vezes o operador pequeno, o operador que está começando a operar, ele não é interessante. Isso é algo que a gente viu afirmado no mercado algumas vezes nos últimos tempos. E, assim, acho que todo mundo aqui está, no mínimo, vagamente familiarizado com o modelo de negócio de TV por assinatura e sabe que, assim, na verdade, a nossa receita como programador vem da receita de afiliação, que é o que a gente recebe das distribuidoras por carregar em nossos canais, e também pela receita de ad sales, que é a receita que a gente tem com a venda do espaço publicitário disponível nos nossos canais. Então, assim, a gente tem interesse em qualquer distribuidora que coloque audiência para a gente na frente e que gere receita para a gente. Hoje em dia, tem um número interno na Fox, eu acho que de aproximadamente 20 milhões de assinantes de pay TV que a gente tem hoje em dia, a Fox tem distribuição em 18 ou 18,5. E, assim, nosso interesse é não somente que esses 20 cresçam para a gente chegar em uma penetração maior, mas também que a gente zere esse gap que a gente tem em distribuição e canais Fox distribuídos. Então, assim, isso seja distribuído por grandes operadoras, seja distribuído por operadoras pequenas, para a gente é interessante. Então, assim, a gente não... A Fox não se vê como um agente que tem interesse na prevalência de uma operadora em relação à outra. A gente tem interesse no crescimento do mercado. A gente acabou, inclusive, e, assim, é toda essa questão que o próprio Fernando mencionou aí na bordo agora do OTT, dessa competição com o VOD, é muito interessante. Porque, assim, nossas atividades econômicas, a do programador e do operadoras, são híbridas. De certa maneira, a programação é o insumo que gera o pacote que vira o produto que é vendido pela operadora. E esse produto tem que ter qualidade, ainda mais nesse momento de competição. Antigamente, a TV, por assinatura, competia com a TV aberta. E agora ela está competindo com o OTT. Assim, sobre competir ou complementar é uma questão complicada, né? Tem gente que fala que nos pacotes básicos e minibásicos, por exemplo, a competição é muito mais dura. Porque são serviços que têm preço e que chegam numa classe que, muitas vezes, precisa escolher se ela vai ter TV por assinatura ou se ela vai ter um serviço de video-on-demand OTT. E, muitas vezes, esse usuário, você não consegue pegar ele, você não consegue segurar esse usuário. O churn é muito alto. Você tem o usuário que ele pega, que ele entra, depois, três meses depois, ele cancela, depois ele volta. E aí você tem o outro usuário que vê o serviço de VOD como um serviço complementar ao linear que a gente oferece. Esse cara é o cara, geralmente, do pacote extended, é o cara que já assina os pacotes HD. Inclusive, ele é o cara que gera a maior receita para as operadoras, porque é onde a margem é mais bacana. E a gente acredita que, inclusive, como parceiro das operadoras, sejam elas ou pequenas, o nosso dever é oferecer um serviço de qualidade que facilite a vendagem do pacote e o crescimento do mercado. Então, assim, a gente acabou de sair de um momento, na Fox, de uma negociação muito difícil com a própria NeoTV, no qual a gente foi forçado, por questões econômicas e por questões de mercado, a aumentar o nosso rate. Uma questão super interessante aí é que, assim, da ótica da programadora de PayTV, você fala, bom, eu estou competindo, eu preciso fortalecer o negócio da operadora que distribui meus canais, ou senão eu posso ser engolido, ou o meu market share pode diminuir em razão do serviço OTT. Então, o que eu faço? Eu combato isso melhorando o meu conteúdo de inúmeras maneiras. Eu faço isso com produção original, eu faço isso trazendo conteúdo estrangeiro, eu faço isso negociando direitos esportivos. Só que tudo isso, na verdade, a maior parte disso são insumos que eu negocio em dólar. E, como vocês sabem, não está fácil hoje em dia comprar nada em dólar, seja lá o que for. Então, assim, tudo isso gerou um aumento do custo de programação. Para eu entregar esse produto de qualidade para a operadora, muitas vezes eu acabo sendo obrigado a assumir um custo maior. E, do outro lado da moeda, eu também sou uma empresa multinacional que tem que entregar resultados em dólar no exterior. Então, assim, minha receita só com o câmbio já foi diminuída pela metade. Então, a gente opera nessas pressões e isso força, às vezes, a gente subir preços ou não praticar preços que algumas operadoras pequenas poderiam considerar razoáveis. E acho que, muitas vezes, isso pode ser confundido como uma barreira de mercado. Mas, aqui, isso é algo que eu diria que, da parte da programadora, eu não vejo isso como uma barreira de mercado, mas é como uma barreira do nosso negócio. Não adianta nada eu baixar preço, piorar o conteúdo e entregar um produto que não seja competitivo com OTT, e ver o declínio do mercado de Pay TV. Eu preciso, de alguma maneira, investir em entregar um serviço que ainda seja competitivo para que esses operadores que, de fato, distribuem meus canais, distribuam um produto de qualidade e que seja atraente para o consumidor. Ainda sobre essa questão da competitividade e do video on demand, porque eu acho que cada vez mais elas vão caminhar de maneira juntas, na medida que a gente vê, não talvez uma transição, mas um reequilíbrio da importância da programação linear com a não linear, com a distribuição não linear, a gente tem outro investimento das programadoras, e daí sim de várias, que é das suas próprias plataformas de video on demand. Hoje em dia a gente tem o Fox Play, a gente tem o HBO Go, a gente tem a plataforma da própria Globosat. E, assim, esses são serviços que também requerem investimento por parte da própria programadora. Se antes eu adquiria uma licença exclusivamente para Pay TV, hoje em dia eu adquiro uma licença para Pay TV e VOD. Ou muitas vezes eu abro mão de receita. Antigamente eu te fazia uma série para Pay TV e licenciava os direitos para um distribuidor como o Netflix, para fazer a distribuição não linear. E é só uma receita que eu não tenho mais, porque na medida que eu vejo esse cara como um competidor, eu não licencio mais esse conteúdo. Então, assim, tudo isso também encarece o nosso serviço. Mas, de certa maneira, eu acho que até para as distribuidoras pequenas, eu acho que isso cria, inclusive, um diferencial. Hoje em dia a gente vê que essa operadora pequena não tem condição econômica de competir com um serviço como oferecido pela NET. Que o NOW, hoje em dia, é um serviço totalmente cutting edge em termos do que é feito por uma operadora no âmbito do video on demand. Só que, ao oferecer a nossa plataforma de video on demand, de que uma operadora pequena pode autenticar, que é o Fox Play, e oferecer para o assinante dela sem custo adicional junto com os nossos canais, a gente oferece alguma condição de competir. Olha, alguma condição de competir não somente contra as operadoras que têm serviço de video on demand, como também competir contra o serviço de OTT em si. Então, assim, do ponto da programadora, a gente entende que há uma sensibilidade de preço, especialmente para o operador pequeno, mas aí sim, como o Fernando falou também, é uma economia de escala. Eu não consigo oferecer o mesmo preço para um operador de 5 mil assinantes do que eu ofereço para um operador com 5 milhões. E, além disso, além dessa questão de economia de escala, eu também tenho essa questão da importância do meu produto. Eu preciso entregar um produto de qualidade, isso tem custo. Eu preciso entregar um produto que seja competitivo com o VOG. E, acima de tudo, eu tenho uma missão que é migrar essa base de usuário do básico e do mini básico para o extended, que também é um compromisso que a gente assume com as operadoras ao oferecer um canal de maior qualidade e de nos reposicionarmos em termos de audiência, como a Fox se reposicionou nos últimos tempos. E com esse produto de qualidade eu consigo essa migração para esses pacotes, isso é um negócio que gera maior receita e maior retenção de usuário. E um usuário que, sim, vai ter o VOG como um serviço complementar e não substitutivo da TV por assinatura.